Boa noite, boa noite, senhores e senhores, com muita alegria, com muita satisfação, o Orfeão do Centro Cultural Português recebe todos nesta noite para uma noite de arte, boa música e também eficiência. Para darmos início, vou chamar aqui, com a nossa sala de contos, os dois responsáveis pelo Orfeão do Centro Cultural Português, a Maestria Cleide de Abel e o Maestro Ivan Menezes. Dona Cleide, vai dizer umas palavras lindas. Boa noite a todos. Em fevereiro de 2002, um grupo de amigos se reuniu e começou a cantar música portuguesa, e achamos que ficou bonitinho, mas bonitinho só não basta, tem que ficar lindo. E fomos tentando, tentando, até que conseguimos fazer o Orfeão, a maneira que eu sonhava de fazer. Antes, vou dar uma dedo. Eu pisei neste palco pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Vocês não sabem o que está sendo o Volcar, depois de todo esse tempo, com 77 anos. Então, o canal vai se apresentar hoje, se Deus quiser, com muita cada dia. Eu tenho que me afastar por motivos de saúde, mas o meu Maestro, maravilhoso, pegou tudo da maneira que ele sabe fazer. Toca muito bem, dirige muito bem, então eu estou muito feliz, porque tem alguém melhor do que eu, talvez. Bom, então, com vocês, Orfeão do Centro Cultural de Justiça. Então, agradeço a vocês, o Centro Cultural de Justiça. Obrigada. O Centro Cultural de Justiça. O Centro Cultural de Justiça. O Centro Cultural de Justiça. Amém. 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 Agora é uma canção de autoria da professora do Antônio de Paulo. Ela fez coisas maravilhosas. E esse falo chama-se Marco do Mecho. Vamos ouvir o que lindo, que letra, que música maravilhosa. Muito bem. É, é da vida, pois mostrimente, Só a luz que a voz a um não revelar. É, 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 é. Amém. 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 A professora foi muito feliz ao criar e me deu a honra e a satisfação de poder musicar para ela. Ela cantou, eu musiquei e saiu essa coisa linda. Estão cantando muito bem. Parabéns para vocês. Bom, agora eu vou cantar uma coisa bem alegre, sendo assim, passarei. A professora foi muito feliz. A professora foi muito feliz. A professora foi muito feliz. Amém. 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 Alguém vai dar uma pausa.